Quem quer o melhor implante, escolhe a Odonto Company. Porque aqui só tem especialista. Só vem! Eu fiz meu implante com quem mais entende do assunto. Só vem! Usamos tecnologia de ponta e materiais importados. Só vem! Meu tratamento foi rápido e sem dor. Só vem! Mais de 10 milhões de pessoas são clientes da Odonto Company. E você? Tá esperando o quê? Comece já o seu tratamento. Só vem! Estão abertas as inscrições para o Enem 2022. Elas podem ser feitas até o próximo dia 21 pelo site enem.inep.gov.br. A página apresentou instabilidade no início da manhã e o candidato terá de ter paciência. A taxa para quem não conseguiu isenção é de R$ 85 e deve ser paga até 27 de maio, por boleto, PIX ou cartão de crédito. Nesta edição, será a primeira vez que o Enem vai aceitar documentos digitais de identificação nos locais de prova. Poderão ser apresentados o e-título, CNH digital e RG digital. O candidato deve apresentar o aplicativo oficial, pois capturas de tela não serão válidas.